Comentarista Emerson Romano sobre o Neto Moura, características de passe, um jogador que sempre dá opção nesse meio campo do Cruzeiro, vem cumprindo um papel interessante ali ao lado do Willian Oliveira, que seja do próprio Canezinho, tá mostrando serviço nesse início dele no time Celeste. Ele é muito bom jogador, ele teve uma passagem pelo América, mas era muito novo ainda a passagem dele, me lembro a estreia dele, se não me engano, contra o Luverdense em Lucas do Rio Verde, que ele até marcou um dos gols, ele foi muito novo e chegou no América com o meu campo já montado, então ele entrou algumas poucas vezes. É uma cria da base do esporte que lá não teve grandes chances assim, ou não tiveram paciência com ele, melhor dizendo, e teve que rodar pra poder sair e mostrar o futebol. É um bom jogador, é um jogador que é um volante que gosta muito de tirar o time de trás, não é aquele volante que recua, é ao contrário, ele puxa o time pra frente, pra mim joga melhor de segundo volante do que primeiro, e foi uma boa contratação. Então, ele e o William Oliveira estão fazendo bem ali uma dupla de volantes nesse time do Cruzeiro. E é interessante, Panze, porque ele fala desse equilíbrio, né, de defesa, meio campo e ataque, e cita a questão do Paulo Pessolano, que a gente tá vendo nos jogos, gosta dessa equipe do Cruzeiro atuando de forma ofensiva. O Cabral, quando falou isso, o Rafael Cabral, que dá prazer de jogar assim, porque é uma filosofia de trabalho. O Cruzeiro, você não vai ver ele fechadinho, esperando o adversário. O Cruzeiro se manda, e aí tem que ter a dinâmica do meio campo. Certamente, Panze, e dá prazer quando a coisa dá certo, né, o técnico vende uma ideia, os jogadores compram, e o desempenho, ele é bom. E tem acontecido isso no Cruzeiro, porque tem time que tenta jogar de maneira ofensiva, só que não consegue defender bem, acaba sofrendo muitos gols, e o resultado não vem. E aí não dá esse prazer de jogar. No Cruzeiro, não. No Cruzeiro, o Pessolano vendeu uma ideia pros atletas, eles compraram, e o time tem desempenhado muito bem. E nesse momento, com esse sistema de três zagueiros, o Romano falou aí do Neto Moura, antes do Cruzeiro jogar, fazia uma saída de três, não com três zagueiros, mas com dois zagueiros, e mais o Willian Oliveira. E tinha dois meias à frente dessa saída, que eram João Paulo e Canessin. E quando o adversário roubava essa bola, o Cruzeiro tinha menos atletas, menos gente, pra recompor na transição ofensiva do adversário. Dessa vez, não. Ele tem três zagueiros que ficam fazendo essa saída, com dois volantes, entre aspas, dando essa sustentação à frente. Quando o Cruzeiro perde essa bola, e não consegue tomar na pressão, tem mais gente defendendo. Os três zagueiros, os dois volantes, mais os dois alas, que tem a função de retornar, de recompor quando o time perde a bola. Então, defende com mais gente. Por isso, o Cruzeiro tem sofrido menos defensivamente, e não perdeu o padrão ofensivo. Quer ter o controle da bola, quer empurrar o adversário pra trás, quer atacar com muita gente, às vezes uma linha de cinco, contando com o apoio dos dois alas. Então, a ideia que o Pesolano trouxe, ele ajustou, e tem dado muito certo. Por isso, o Cruzeiro é o líder da competição, e o mais importante, Pansieri, pode abrir seis pontos do quinto colocado, e três vitórias. Se você projeta isso pra parte final do campeonato, seria como se uma vitória desse ao Cruzeiro um acesso na trigésima quinta rodada. Porque, por mais que sejam seis pontos, são três vitórias a mais. Então, o quinto colocado, além de tirar os seis pontos, ele tem que tirar a vitória. Então, esse jogo contra o Sampaio Correia, ele ganha tom de decisão. Por isso, o torcedor vai lotar o Mineirão, porque sabe da importância da presença. E um outro detalhe, perdão, um outro detalhe sobre o que disse o Pansi, com relação ao esquema já estar montado, a forma do Cruzeiro jogar. Tá tão bem definido, que o Bidu não vai fazer falta. Entendeu? Tá tão definido, que a situação tá tão definida, tá tão certa, que não vai fazer falta. Isso é padrão, Romano. É padrão. Você muda peças, mas não muda o padrão de jogo. A gente viu isso ontem, com o Independente Del Valle. É, isso. A gente conversava sobre isso no intervalo. Hoje, Pansieri, a gente tem a dúvida de quem vai ser o ala direito do Cruzeiro, né? Exatamente. Não importa quem for jogar, o padrão vai ser mantido. A gente tem a dúvida, quem é titular hoje, Bidu ou Rafael Santos? Eu acho que até o Rafael Santos. Mas não importa. O padrão tá mantido. Ah, mas o Cruzeiro, às vezes, joga com o Luvanor, outras vezes com o Canessim. Muda um pouco. Às vezes é um 3-4-3, muda pra um 3-5-2, ou até um meia vai fazer esse terceiro atacante. Não importa quem, e sim como. É o padrão que é mantido, independentemente das peças. E aí, o Cruzeiro... E aí, o Cruzeiro...